Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e você provavelmente já deve ter visto alguma coisa relacionada com o Zé Rafael na equipe do Atlético. Então nesse vídeo a gente vai tentar estar explicando um pouquinho melhor sobre tudo isso, sobre tudo o que está acontecendo, sobre essa especulação que o Zé Rafael pode pintar aí no galo. Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as notícias, todas as novidades. Já deixa aquele like no vídeo também para dar aquela fortalecida no nosso trabalho aqui dentro do YouTube. Compartilha esse vídeo para os seus amigos, para eles ficarem por dentro de todas as novidades que estão saindo aqui no canal também, isso é muito importante. Chega de enrolação, vamos falar um pouquinho sobre esse caso do Zé Rafael. A diretoria do Palmeiras traçou o destino de alguns jogadores que oscilam entre o banco de reservas e o time titular em competições diferentes, como o Paulistão, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e também a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano de 2019. Mesmo sendo cobiçado por vários clubes brasileiros, alguns jogadores já têm a resposta do departamento de futebol com relação ao seu futuro para este ano. Neste caso, se encaixa o meio atacante Zé Rafael, que está sendo utilizado no time titular do Palmeiras pelo Campeonato Paulista e já foi procurado tanto pelo Galo quanto pelo Vasco e também pelo Furacão, para ser emprestado. Mesmo assim, o jogador soube da própria diretoria palmeirense que não deverá ser negociado pelo menos até o final do ano e está nos planos do técnico Felipão. Por conta disto, o Palmeiras deverá usar o jogador em todas as suas competições e entra como alternativa para ajudar o técnico Felipão durante os torneios que estiverem disputando durante este ano. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, recentemente o Alexandre Matos explicou na semana passada que além do Zé Rafael e o meio Rafael Veiga também tem sido alvo de sondagens de alguns clubes brasileiros e o Atlético Mineiro está nesse meio. Então, essa notícia é verdadeira ao interesse do Galo no Zé Rafael, porém a diretoria do Palmeiras está tentando dar uma segurada nessa negociação porque o Palmeiras, como todo mundo sabe, o Palmeiras é um dos times mais fortes do Brasil na atualidade tem um elenco para cada competição que disputa e o Zé Rafael está nesse meio, está nesse bolo. Então, o técnico Felipão já disse que num primeiro momento emprestar ele não está nos planos. Então, isso vai dificultar um pouquinho da saída dele para o Atlético. Mas o interesse existe sim por parte do Atlético nesse jogador, no Zé Rafael e também em outros jogadores do Palmeiras porque o Palmeiras tem muitos jogadores de qualidade no elenco. Então, isso desperta o interesse de vários grandes clubes brasileiros porque tem muitos jogadores do Palmeiras que ficam ali no banco de reservas e não é utilizado. Foi o caso do Gustavo Scarpa há algum tempo que foi contratado e não vinha atuando, começou a atuar bastante nesse ano agora. Então, o Zé Rafael está meio que chamando a atenção ali porque está paradinho no banco de reservas e isso está despertando o interesse de grandes clubes brasileiros como o Atlético. O Atlético tem sim o interesse em contratar o Zé Rafael, só que a diretoria do Palmeiras deu uma brecada nessa negociação já deu uma segurada porque o Felipão disse que o Zé Rafael vai ser muito importante para a equipe nessa temporada. Então, há sim o interesse, esses negócios que vocês estão vendo no YouTube aí. É real, tem o interesse, só que nesse primeiro momento não vai haver negociação por parte do Palmeiras porque o Palmeiras quer segurar esse jogador um pouquinho para a disputa dos próximos campeonatos que vão entrar aí. O Palmeiras tem Libertadores, tem agora finais de Paulistão, tem Brasileirão chegando aí, tem Copa do Brasil. Então, o Palmeiras quer dar uma segurada nesse jogador porque o Felipão disse que esse jogador vai ser muito importante para a equipe do Palmeiras durante essa temporada. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira temporada, o Zé Rafael vai permanecer no Palmeiras, não vai para o Galo. Mas há sim o interesse do Galo, isso já foi dito, já foi falado. Só que nesse primeiro momento, não haverá negociação. Vamos esperar mais um tempinho aí, talvez aí com a chegada do Campeonato Brasileiro e de outras competições também, esse cenário possa mudar. Mas nesse primeiro momento, o Zé Rafael permanece no Palmeiras e não sai nem por empréstimo do clube, pelo menos até o final de dezembro. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like marotasso nesse vídeo para estar ajudando aqui no nosso crescimento, na nossa divulgação. Já se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho também, compartilha esse vídeo para os seus amigos e é isso aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.